Então pra você que quer começar o ano com hábitos mais saudáveis Essa receitinha é uma ótima escolha para o seu café da manhã Por ser uma receita saudável e nutritiva É uma receita ótima aí para você que faz exercícios em casa ou na academia E deseja dar uma turbinada no seu restado Quer ganhar mais bumbum, mais coxa, mais músculo e massa magra Você está assistindo o vídeo certo Então para não perder nenhum vídeo do canal Já se inscreve aqui no canal Deixa seu like pra me ajudar aqui com o meu trabalho E não se esquece também de ativar o sininho de notificação Pra quando sair mais vídeos não vocês não perderem Gente, essa receita de hoje é sensacional, nutritiva Rica em vitaminas, proteínas, muito saudável É uma ótima escolha aí pra você substituir por pão Ou como um lanche saudável aí nos dias que você está na correria Que é algo rápido e saudável Essa receitinha é uma ótima escolha Com apenas dois ingredientes você vai conseguir preparar esse delicioso café da manhã Que é rica em proteínas e ajuda bastante no ganho de massa muscular Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo Eu vou começar essa receita deliciosa adicionando duas colheres de cuscuz Que pode ser substituído por aveia em flocos ou flocos finos Enfim gente, o cuscuz ele é riquíssimo em fibras Ajuda no ganho de massa muscular É um ingrediente incrível E você pode estar utilizando aveia pra substituir Para hidratar o cuscuz ou aveia Caso você faça com aveia Você vai adicionar a quantidade equivalente a 3 colheres de água Foi mais ou menos isso que eu adicionei aqui Vai misturar bem E depois você vai reservar Para aguardar um tempinho aí O cuscuz hidratando ou aveia hidratando Em seguida eu venho com outro recipiente E agora eu vou adicionar aqui Clara de ovo Gente, eu vou citar os benefícios desse ingrediente maravilhoso Gente, a clara do ovo é rica em aminoácidos como leucina Responsável por ativar a síntese de proteínas ingeridas Contribuindo para o ganho de massa muscular Ela também é maravilhosa aí para quem treina Para quem busca melhorar a alimentação É um dos ingredientes principais aí dos atletas Das pessoas que procuram aí O crescimento de massa muscular Para quem treina É maravilhoso E como eu estava mostrando no passo a passo Para você tirar a clara do ovo com mais facilidade Você vai quebrar na parte de baixo do ovo Sem ser nessa parte que é pontuda Na parte mais redonda aí Que você vai conseguir tirar a clara com muito mais facilidade Tem gente que gosta de usar peneira também Enfim, gente Adicionei a clara do ovo Agora você rebatei em neve Você pode utilizar sua batedeira Liquidificador ou um gafo Para ir batendo em neve manualmente Eu vou estar utilizando um mix Porque eu acho para mim que é super prático Mas você usa o que você tem em casa Bom, gente Feito isso Aqui já está pronto Eu limpei aqui ao redor Para ficar mais apresentável O recipiente aqui com a clara em neve Coloquei por cima um pouquinho de orégano Mas é opcional só se você quiser E se você tiver orégano Coloca um pouquinho de sal a gosto Para dar um saborzinho na receita E agora eu venho acrescentando A gema do ovo Que agora eu vou citar os benefícios também Desse ingrediente incrível A gema do ovo contém Uma boa quantidade de ferro e vitamina do complexo B Que ajuda a melhorar a oxigenação E o transporte de nutrientes ao organismo Favorecendo o crescimento mais rápido De massa muscular Dos músculos Ela é um alimento extremamente Saudável Maravilhoso aí para você Acrescentar na sua rotina De alimentação saudável Gente, como foi dois ovos Que eu utilizei nessa receita Então são duas gemas de ovo Após isso Eu venho agora fazendo a misturinha Então você pode continuar aí Misturando aí Com o auxílio de um garfo De uma batedeira aí Eu vou utilizar um mix Para fazer a misturinha E continuar mantendo Essa receita assim, né? Nessa textura Em seguida Vou ligar o meu fogão No fogo mais baixo 180 graus Que é a temperatura mais baixa Você vai untar a sua panela Ou frigideira Com óleo ou azeite Enfim, gente Eu utilizei aqui Um pouquinho de óleo de coco Em seguida Eu venho distribuindo Pela sua panela Ou frigideira aí A misturinha Que a gente fez aqui Do ovo batido em neve Temperado Agora você vem Adicionando aqui O cuscuz, né? Que eu deixei hidratando E para quem vai utilizar A aveia, né? Acrescentando a aveia Eu vou adicionar assim Por cima Porque eu quero essa receita Com uma textura assim Mais leve E mais fofinha Então Para ficar mais leve Mais fofinha Você vai acrescentar Só depois que já estiver Na sua panela Ou frigideira Acrescenta por cima Aí aos poucos Igual eu estou fazendo Que eu tenho certeza Que você vai amar Essa receita Com a massa Assim Depois disso Depois você vem Com a tampa Vai tampar Aguardar um minutinho E quando ela estiver Com as bordinhas Assim começando A ficar dourada Você usa uma colher Para verificar Já é dourada embaixo Aí você vira Eu sempre utilizo Uma colher Para verificar Virei com o auxílio De um prato Para não quebrar E devolvi para a panela Vou colocar queijo Você pode rechear Se você quiser Pode comer sem rechear Também se quiser Mas eu prefiro Com um recheiozinho Assim fica mais saboroso Você pode usar Queijo ricota Que é uma opção Mais saudável Queijo mozzarela light Ou até mesmo Frango Ou carne Enfim gente Deixa aqui nos comentários Qual vai ser A sua preferência Para recheio Depois eu tampei Esperei o outro lado Dourar E quando ficou pronto Eu já servi Aqui no pratinho Fiz essa decoração Fofinha É uma receita rápida Prática Deliciosa Que serve para Café da manhã Lanche da tarde Até mesmo aí Para o seu pré-treino Ou na hora que você Estiver com fome Que é algo rápido E prático É uma receita Maravilhosa A massa ficou super levinha Com sabor incrível Então vale a pena Você fazer Pode fazer acompanhado De um cafezinho No seu café da manhã Ou de um iogurte Com frutas Enfim Essa receita é incrível Para quem gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau